Olá amigos, olá amigas, aposentados e pensionistas do INSS, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim INSS aqui no canal dos aposentados e dos pensionistas do Brasil. E você já viu no título do vídeo, hoje tem surpresa para você, você que é aposentado e pensionista, se prepara e assiste esse vídeo até o final, porque eu garanto para você que tu não vai se arrepender. Pessoal, primeira manchete do dia aqui, tem muita notícia, mas a primeira é essa. Pagamento do 13º salário não vai cair na conta em maio, entenda pessoal. Então, toda atenção nessa informação, nós vamos passar aqui para vocês com todos os detalhes, todas as novidades que você precisa saber, porque realmente tivemos mudanças. Então acompanha o nosso vídeo até o final, já vai se acomodando aí na sua cadeira, no seu sofá, vai se preparando, que o nosso editor vai soltar a vinheta e na sequência eu volto aqui para passar essas e outras informações para vocês. Fica aí! Certo, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo e como vocês viram no vídeo de hoje, tem surpresa mesmo, né pessoal? Falaremos aqui de 13º salário, assunto sério para os beneficiários do INSS. Vamos acompanhar aí quem ficou de fora desses pagamentos e o que vai acontecer agora em maio também. Então, se você tem essa dúvida, comenta aí embaixo qual é a sua dúvida e também comenta de qual lugar do Brasil você está nos assistindo. E depois dessa notícia, pessoal, do 13º salário, eu vou trazer para vocês uma notícia surpresa para você que trabalhou aí entre 1971 e 1988, tá? Mas não sai daí porque tem muita coisa que eu quero passar para vocês ainda. Os pagamentos do 13º salário antecipado começaram dia 25 de abril para vários aposentados e pensionistas do INSS. Assim, são cerca de 56,7 bilhões injetados na economia de forma antecipada para melhorar os ânimos em ano eleitoral e ajudar a diminuir os problemas causados pela pandemia do Covid-19. Pessoal, entretanto, alguns grupos não receberão o 13º salário antecipado. Quem tem o direito e como é feito o pagamento do 13º salário antecipado, instituído em 1962, o 13º salário representa para o empregado brasileiro um alívio no orçamento doméstico e, por isso, é o mais aguardado dos salários, né, pessoal? O empregado aí com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores, o benefício também, ele fica conhecido como gratificação natalina, né? Deve ser pago pelo empregador em duas parcelas, segundo diz a Justiça do Trabalho. Então, o pagamento do 13º salário antecipado cai de forma automática nas contas dos aposentados e pensionistas que têm direito desde janeiro junto com o benefício mensal. Assim, os aposentados e pensionistas que tenham recebido o auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, podem receber o 13º salário. Mas vamos para a parte mais importante, quem é que vai ficar de fora do 13º salário em maio? Quem não pode receber esse abono aí do segurado? Veja bem, o editor vai colocar na tela agora quais grupos não poderão receber o 13º salário antecipado. Assim, quem no começo do ano adiantou o 13º salário pelos bancos que recebem o benefício, não terão direito à antecipação de agora, pois já receberam o valor e terá de pagar este com juros para receber o atual. Os beneficiários do BPC Loas, então, não receberão o abono do 13º salário do INSS, pois já possuem um benefício com tom assistencial, né, pessoal? Por último, aqueles que só receberam benefícios do INSS a partir do mês de maio também não recebem a antecipação. Neste caso, receberão em uma parcela única no final do ano, ok? Lá no mês de novembro, então, quem começar a receber benefício do INSS a partir de maio, vai receber o 13º salário em parcela única no mês de novembro, tá bom, meus amigos? Já comenta aí se você gostou, se você curtiu da antecipação do 13º salário, novamente pelo terceiro ano consecutivo. E antes de passarmos para a próxima informação, agora eu tenho um recado importantíssimo para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados. Você pode acessar agora mesmo, gratuitamente, o primeiro link aqui na descrição ou o primeiro link no comentário fixado, tá, pessoal? Você terá acesso a uma instituição financeira com mais de 19 anos de mercado ali, com credibilidade e muita, muita confiança de todo mundo que já fez empréstimos lá, recomenda para seus amigos. Primeiro link aqui na descrição, tá certo? Tá bem, meus amigos? Vamos lá, então. Vamos continuar falando do dinheiro aqui, porque agora tem novidade para quem trabalhou lá em 71 até 1988. Olha só, saque extra foi liberado para quem trabalhou entre 1971 e 1988. Eu vou pedir para o editor colocar na tela para eu ler junto com vocês. Foi aprovado pelo governo uma MP, né? A MP 946 de 2020, que liberou cerca de 22 bilhões de reais que estavam retidos, segundo a Caixa. Desta forma, 12 milhões de brasileiros serão beneficiados. Porém, esse abono na conta é para quem trabalhou nos anos de 1971 e 1988, pois nessa época, várias pessoas deixaram valores lá no banco. O saque ficará disponível até o dia 1 de junho de 2025, mas você pode fazer a consulta para ver se tem algo a receber através do aplicativo do FGTS, tá bom, pessoal? Desse modo, esse saque extra está ligado ao PIS-PASEP. Portanto, o PIS trata-se de cotas ligadas aos aposentados que trabalharam em empresas privadas e o PASEP aos que trabalharam em empresas públicas, tá bom, pessoal? Quem poderá sacar o PIS-PASEP? As arrecadações do PIS-PASEP são feitas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dessa forma, ajuda a pagar o Programa Seguro Desemprego de Trabalhadores Brasileiros desde 1988, certo? Assim, os aposentados que trabalharam até o ano de 1988 e não fizeram o saque desse benefício podem tentar recuperar os valores na conta, lembrando que apenas se você contribuiu para o fundo. Porém, os valores só estão disponíveis em alguns casos. Confira só. A aposentadoria, idade igual ou superior a 60 anos, neoplasia maligna, sida, AIDS, entre outros, conforme a lei número 13.932 de 2019. E aí, meu amigo e minha amiga, será que você vai ter direito de receber? Comenta aí embaixo e, claro, faça sua consulta, porque com certeza muita gente que está assistindo hoje esse vídeo pode sim receber e nem sabia desses pagamentos, não é mesmo? Peço que você se inscreva no canal e também peço que compartilhe essa informação no seu WhatsApp e no seu Facebook e nos seus grupos. São informações de muita importância que todos os beneficiários do INSS precisam saber para ficar realmente bem informados com os seus benefícios e não deixar de receber esse dinheiro extra que vai estar chegando para você. Tá bom, pessoal? Como eu falei, mais de 12 milhões de pessoas vão receber e com certeza muitos de vocês que estão assistindo o nosso vídeo vão ter direito de receber. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos vocês no nosso vídeo de hoje. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte, assim como os mais de 250 mil aposentados que já são inscritos. E, claro, fica ligado no canal, porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado e um forte abraço para vocês. Nos vemos, então, na próxima live aqui do nosso canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus